Cuidado! Você sabia que fazer a poda de uma árvore sem qualquer critério, mesmo que com a melhor das intenções, pode prejudicá-la e até levá-la à morte? Antes de executar qualquer tipo de poda, é extremamente importante obter informações a respeito das leis vigentes no local. Em São Paulo, é necessária autorização prévia do Poder Executivo, para podas em áreas públicas ou privadas. Além de um parecer técnico, só gente especializada da Prefeitura ou de empresas concessionárias pode realizar esse serviço, porque há muitos detalhes envolvidos, como fiações próximas, possíveis ninhos e a própria saúde da planta. É um processo burocrático, mas que deve ser respeitado. Afinal, a árvore purifica o ar, gera oxigênio, aumenta a umidade e protege a fauna da nossa cidade.